Foi um bem te vi Pra dizer um oi E invadir o teu olhar Feito um raio supersônico Uma nave espacial Diga O que posso fazer pra jurar você Linda flor de mel, venha Vou lutar com você num corcel cor de céu Pra te levar pra além do luar Se eu não conseguir convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu orfeu Inventar um outro amanhã Um país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal Que o encanto vai surgir Foi um bem te vi Que veio te anunciar Fiquei só te abicorando Com vontade de chegar Pra dizer um oi E invadir o teu olhar Vendo um raio supersônico Vendo um raio supersônico Uma nave espacial Diga Diga O que posso fazer pra jurar você Você é Linda flor de mel, venha Vou lutar com você num corcel cor de céu Pra te levar pra além do luar Se eu não conseguir convencer Se eu não conseguir convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu orfeu Inventar outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal Que o encanto vai surgir Que o encanto vai surgir Se eu não conseguir convencer Se eu não conseguir convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu orfeu Inventar outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal Que o encanto vai surgir Foi o que eu te vi Foi o que eu te vi